Quer resolver a sua situação da diabetes, da glicose, controlar o seu diabetes, eliminar o seu diabetes, reverter o seu diabetes? Opa! Nós vamos te mostrar 5 plantas que podem ajudar você a reverter esse quadro. Fiz uma chaleira de chá do quitone assim. Ele chegou aqui com 900 de diabetes. Eu queria até que ele ia gravar e chamasse ele para contar a história. Se inscreve no nosso canal e vamos entender o que é o diabetes. O diabetes tem dois fatores. Tem um diabetes que vem por fatores genéticos, que a gente herda do pai, da mãe, do avô, da avó. E tem um outro diabetes que é causado pelas tensões emocionais, do estresse, o medo, a insegurança. Nesse momento de muito estresse e cansaço, a gente consegue desequilibrar os nossos índices de glicose e muitas vezes aparece o diabetes. Muito importante você entender que o processo de cura natural, ele envolve, em primeiro lugar, o eu quero. Eu posso e eu consigo, tá? Todo mundo que ouve a palavra diabetes entra em desespero porque parece que acabou a vida. Não é verdade. Eu quero resolver esse problema. Todo mundo que está com diabetes fala, mas será que tem jeito? Eu posso resolver esse problema. Mas será que eu consigo? Eu consigo. Então é possível reverter o seu caso do diabetes. Eu sou o Paulo das Ervas, trabalho com as ervas medicinais desde 1989, faz 33 anos já que eu estou na caminhada, trabalhando, acompanhando, vendo as pessoas que aderiram ao processo de cura natural, de busca de saúde nas forças e nas fontes da natureza. E tenho larga experiência para poder orientar você nesse tratamento. Como tudo depende do eu quero, eu posso e eu consigo, eu acho que você que está nos assistindo também deve inserir esse tripé aí de palavras no seu vocabulário. O que causou diabetes para você? Ah, porque eu comia muito doce. Ah, porque a minha mãe tinha diabetes. Ah, porque eu me estressei. Ah, porque eu fui assaltado. Ah, porque eu tive um prejuízo muito grande. São todos esses fatores que geram um diabetes na gente. Então o que a gente tem que aprender em primeiro lugar? Olhar com serenidade para as coisas da vida. Por mais estressante, mais cansativo, mais assustador, mais aterrorizante que seja o momento que você esteja vivendo, você tem que olhar para isso com uma certa tranquilidade. E aí você vai compreender o que está ocorrendo no seu organismo. Então nós vamos falar aqui de cinco plantas que podem reverter o diabetes. Eu vou falar primeiramente de uma planta que é reconhecida mundialmente no tratamento do diabetes, que é a pata de vaca. Ela está com algumas folhinhas furadas aqui, mas é porque ela tem esses espinhos também. Então lá na árvore, na natureza, ao arcovento toca, ela rasga, arranha, corta e se machuca. Claro que tem alguns insetos também que comem partículas dessa planta. Como que você entra numa floresta que você nunca entrou e sabe que uma planta pode ser usada para um fim medicinal, para um fim terapêutico? Um dos principais observadores da natureza é a primeira coisa que ele percebe se o bicho comeu. E aí a gente, o caboclo fala assim, se o bicho comeu, você pode comer. Se o bicho comeu a planta, você pode comer ela também. Então é uma coisa assim, muito bacana isso daí. A pata de vaca, ela é reconhecida mundialmente no tratamento do diabetes. Eu falo tratamento do diabetes porque é uma forma de controlar, porque a nossa glicose, ela é oscilante, tá? No nosso organismo. Assim como o nosso colesterol é oscilante, a nossa pressão é oscilante. Tudo oscila, não tem assim 12 por 8. Ela é 12 por 8, mas ela pode baixar um pouquinho, ela pode subir um pouquinho, né? E o diabetes é a mesma coisa. Entre 70 e 100, a glicose está num padrão de normalidade. Porém, ela pode baixar um pouquinho, ela pode subir um pouquinho e manter esse nível. Então você tem que estar vendo as curvas, né? Da glicose, como que ela está reagindo no seu organismo. E a pata de vaca, ela consegue, né? As plantas que eu vou mostrar aqui, elas conseguem equilibrar esses fatores. Porém, claro que alguns cuidados é importante, né? Você não pode abusar de massa, você não pode abusar de gordura, você não pode abusar de excesso de açúcar, né? Não pode abusar, não deve abusar. Refrigerante, entendeu? Mesmo aqueles chamados refrigerante diet lá, eles são adoçados, né? Mesmo os produtos dietéticos têm uma certa quantidade de açúcar. Então tem coisas que a gente tem que mudar os nossos hábitos alimentares. Porque a gente tem que olhar pra gente e ver o que é que nos faz bem. Você tomou todos esses cuidados, corrigiu sua alimentação, mastigou bem seus alimentos. Não esperou ficar com extrema fome pra comer, tá? Porque a gente acaba na correria do dia a dia, almoça meio-dia, vai jantar 9 horas da noite, nem vai jantar mais, né? E aí a gente fica com o estômago totalmente vazio depois que é encher o depósito, né? Então a gente tem que evitar de ficar muito tempo sem ingerir alguma coisa. Então, você pega essa folhinha da pata de vaca. Eu tô pegando aqui, as duas folhinhas estão na minha mão, tá? Já foram lavadas lá antes de chegar aqui. Você pega essa folhinha, corta ela, né? Rasga. Ah, que coisa simples, né, seu Paulo? Mas pode rasgar, pode cortar com a tesourinha também, né? Tá bom? Aí você coloca isso num copo e vai aprender a fazer o xuxá. Verte aqui a água que tá fervida, tá? Essa água tá quente. Põe essa tampinha bonitinha. Pode ser pratinho cor-de-rosa também, tá? Não precisa ser azul. Caso as pessoas vão falar, ah, só tem pratinho cor-de-rosa, né? Pode ser o pratinho que você tiver. Deixe ela aqui reservada, 10 minutos. E nesses 10 minutos, a água quente vai puxar a parte essencial da folha da pata de vaca que você vai usar no seu chá. Esse chá você toma ele preferencialmente 3 vezes por dia, com a planta in natura. Se você pegar a planta desidratada, você vai tomar depois do almoço e depois da janta. Evita mal-humor, tá? O mal-humor é um grande aliado do diabetes. O excesso de reclamação da vida é um grande aliado do diabetes. Então você tem que olhar pra vida com mais alegria. Legal? Gostou da ideia, né? É uma dica fantástica que você tem que ser alegre, você tem que ser feliz, você tem que brincar, você tem que respeitar as pessoas que estão do seu lado, você tem que ter um relacionamento afável com as outras pessoas. Há aquele simples gesto de cumprimentar o vizinho da frente que você nunca olha na cara dele. Tudo isso daí ajuda com que você facilite a recuperação da sua saúde nesse controle do diabetes. Porque normalmente quando o diabético chega pra gente, ele chega mal-humorado, ele chega revoltado. Você oferece água pra ele e fala, eu tenho diabetes. Oferece café pra ele, eu tenho diabetes. Ele dá muito valor pra diabetes, esquece o corpo dele, tá? Então tem que dar valor pra gente. E você ter esses hábitos afáveis, amorosos, saudar as pessoas, cumprimentar, brincar, contar uma piadinha, ter tolerância com as outras pessoas que são diferentes de você. Eu sempre falo que quando a gente não tem tolerância com as outras pessoas, a gente começa a atrair todas as doenças pra gente, porque a gente tá querendo sair desse mundo, tá? Tá cheio de gente aí com Alzheimer porque não aceita as mudanças que foram ocorrendo na sua família e a frustração leva ele a dizer assim, quero esquecer tudo isso, ele esquece. Muito importante o bom humor, o equilíbrio, procurar respirar bem, mastigar bem os alimentos, beber a água, mas não é pegar e virar o copão, né? Tomar água com carinho, né? Pra hidratar o seu corpo, todos esses cuidados. E você deixa essas ervas, né? Cinco minutos no copinho. E ela vai então ali sendo tirada, o princípio ativo, pra que você possa tomar o seu chá. Mas a erva verde assim, o chá não vai ficar colorido, ele vai ficar branquinho, né? Na infusão ele vai ficar branquinho. Quando você faz uma decoquição, você coloca na caneca e põe pra ferver um pouquinho, ela vai pegar um pouquinho de cor no chá. São pequenas diferenças. Embora nas duas situações o chá, ele é perfeito e é correto. Então eu sempre falo assim, qual é a melhor maneira de fazer chá? É aquela que eu gosto de fazer, tá? A gente tem que colocar prazer nas coisas da vida, prazer nas coisas que a gente faz. Quando você coloca esses prazeres, né? Esse sentimento de gratidão, a gente começa o nosso processo de cura. E é possível viver sem diabetes, tá? Isso é muito importante. Não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal, dá aquela força que a gente precisa, né? Bater o sininho, compartilhar. Mas Paulinha, as outras ervas, eu quero saber como é que faz. Sim, eu só tô falando isso daí. Não se esqueça de se inscrever, tá? Então, da mesma forma que nós falamos da pata de vaca, nós temos aqui mais quatro plantas aí. Que vai ajudar você a equilibrar as suas emoções, a equilibrar a sua glicose, a equilibrar o seu funcionamento do pâncreas, do fígado, do braço, normalizando o seu sistema, né? Cipocruz. O Alex lembrou que isso aqui é amargo, né? Já mandei o menino morder isso aqui, dessa bonzinha. Por isso que eu queria que você falasse desse daí, que parecia que o Alex estava com o meu amorado. Eu falei, se ele tiver diabetes, é bom que ele vai tomar esse do Cipocruz, né? Vai tomar Cipocruz. O Cipocruz também, ela é uma importante aliada no tratamento do diabetes. É uma planta natural aí da Mata Atlântica. Qualquer lugar que tem Mata Atlântica, você vai achar o Cipocruz, tá? Perto da sua casa, perto de algum sítio, alguma floresta, você vai encontrar. O processo do uso das ervas medicinais tem que ser uma coisa espontânea do seu coração, tá? Não é porque a mãe mandou, o pai mandou, o primo mandou, o vizinho mandou, que você vai ter que tomar também. Prefiro que você faça aí por sua espontânea vontade. Porque o dono Adé amargo é ruim, então você tem que ter vontade de tomar esse trem, né? Mostra ele um pouquinho aqui então pra câmera, Paulinho, só pra gente ver que o pessoal... A gente já mostrou ela bem de partinho, a gente fez um vídeo só dela, não foi isso, Paulinho? Foi, a gente já fez um vídeo só dela. O Cipocruz também é um grande aliado. Além do diabetes, o Cipocruz ele é usado pra tratar reumatismo, ele é usado pra tratar ranceníase, ele é usado pra tratar doenças de circulação do sangue, ele tem outras funções. Mas no caso aqui do diabetes, ele ajuda muito a baixar, né? Você tá com um pico lá de 400 de glicose, você toma um chá de Cipocruz, ele vai cair pra 150, quase que imediato. Carqueja, carqueja é a terceira planta também que tradicionalmente é usada no tratamento do diabetes. Daí você vai falar assim pra mim, mas então o povo que mora na roça não tem diabetes? Alguns tem. Porque como é que o cara se cuida da saúde lá no meio do sertão, né? Ele digita www, vai lá no site da Lua Crescenta e compra seu remedinho pra tratar da saúde. Agora, se o cara não fizer esse caminho, ele não vai chegar a lugar nenhum, né? Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa tem a planta no quintal, sabe que ela é remédia, mas daí falta uma coisinha chamada coragem. É aquela eu quero, eu posso. Então eu consigo. Lembra que eu falei desses três? Desse trinômio aí, né? Aí você pega essa carqueja também, pode fazer o chazinho. E a carqueja, além de controlar o diabetes, ela ajuda a baixar o colesterol também, a triglicérides, todo esse processo. Então a carqueja também é a terceira planta aqui fantástica. Uma outra planta que os cachaceiros gostam muito, que é o boldo. O chá do boldo, o suco do boldo também é um excelente aliado aí no tratamento do diabetes. Mas eu não estou trazendo novidade nenhuma, eu estou falando planta que todo mundo já falou. Exatamente, essas plantas estão na natureza. Como cada pessoa fala, como cada pessoa usa. Eu só queria dizer para você que está nos vendo, que eu cuido da minha saúde com as plantas medicinais. Eu tenho 33 anos que eu cuido da minha saúde com plantas medicinais. A minha vida se deve às plantas medicinais. E é essa experiência de vida que eu estou tentando passar para vocês, tá bom? É o grande legado que o Paulo das Ervas vai deixar aí na biblioteca do YouTube para o futuro, né? E a quinta planta é a famosa quitônia, né? Que todo mundo fala para mim, mas ela é tóxica. Gente, tudo que você come demais em jargeiro faz mal. A quitônia, se você for fazer o suco da quitônia, você pega duas folhas dessa aqui, ó. Bate no liquidificador com um litro de água e toma. Não é amargo, não é tóxico. Ela controla a glândula da tireoide. A glândula da tireoide é a grande responsável pelas nossas emoções. Como tem o diabético é causado pelas nossas emoções, pelo estresse, pelo cansaço mental. Então essa quitônia, ela vai também colaborar com você aí no tratamento da diabetes. Enquanto a gente vai se falando, vai se falando, vai se falando, né? Tá garela pra caramba. E os outros chás, Paulinho, como é que faz? Os outros chazinhos são feitos da mesma forma. Ela ficou um verdezinho. Não, tem um ligeiro verdezinho aqui. Mas não muda nada a forma de eu fazer os outros chás? Não, a forma de fazer o chá é a mesma. Então o que vocês têm que aprender? Quando eu falo do trinômio, eu quero, eu posso, eu consigo. É se jogar aí nesse mar, nessa pesquisa, nesse desejo, né? Primeira vez que você vai na praia, né? A primeira vez que a gente vai na praia, a primeira bobagem que a gente faz, a gente chega no meio do mar assim, abaixa assim e vai beber aquela água, né? Não, o Alex já fez isso, quando ela era pequenininha, né? Mas as pessoas faziam isso. Aí saí cuspindo, porque a água é ruim, porque um monte de gente tomou banho na água e tal, não dê problema nenhum. Mas a gente faz essa experiência. Daí a gente pula uma onda, né? Depois pula outra. Depois a gente tá surfando. Daqui a pouco a gente tá atravessando até chegar na ilha do outro lado. O chazinho é a mesma coisa, entendeu? Eu fiz o chazinho com a pata de vaca, mas eu poderia ter feito com qualquer uma dessas outras plantas. O processo é o mesmo, o poder curativo é o mesmo e os benefícios são maravilhosos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquela força pro canal, divulgar, bater o sininho, compartilhar, chamar a vizinhança pra assistir. Põe no grupo do WhatsApp, manda o filme pra todo mundo ver. Paga pra dar like, Paulinho. Não paga nada pra dar like. O like é gratuito. É você que manda, a turma assiste o vídeo, é uma coisa legal. Devo estar falando aqui. Assiste o vídeo, tira a foto lá que tá assistindo o vídeo e manda pra mim. Muito obrigado. E paga pra se inscrever, Paulinho, no canal? Não paga pra se inscrever. Então você, da mesma forma que você assiste o vídeo e manda pra mim, manda pros seus amigos, põe nos seus grupos de WhatsApp. Vamos fazer uma verdadeira revolução aí, espalhando a notícia de saúde e qualidade de vida pra todos. Pô, que eu dou nada, é amargo, é ruim. Então você tem que ter vontade de tomar esse trem, né? Fala não é amargo, não. É amargo, não é? Não é amargo, não é? Não. É isso que eu falei. Então te... As primórdia pra você ver. Mas só um, só. Só um? Só um. Ah, isso aqui vai ser moleza. Amargo, bichinho. Não. Isso é bom. Rapaz. Difícil é ficar com ele na boca. É. E a quitone é mais ainda. Estou no mesmo marquinha. Agora você vai perder o controle do doce. Será que vai? Vai, com certeza. O Padre Cícero... O que eu quero? O Padre Cícero fez uma chaleira de chá de quitone, assim. Ele chegou aqui com novecentos de diabetes. Eu queria até o dia que ele veio gravar, chamar ele pra contar a história. E eu fui sentando, enchendo o copão e ele bebendo. Enchendo o copão e ele bebendo. Enchendo o copão e ele bebendo. Ele foi embora pra Mogi e foi meditar o 120. Ele fala nas missas do Michel. Tom, me chave. Quitone. Mas é o barco, aquele negócio. É, mas é aquilo que resolve. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir.